Aumentam as suspeitas de que o tiroteio em Paraisópolis há 10 dias tenha sido uma armação por parte da campanha do bolsonarista Tarcísio de Freitas. No episódio, durante ato de campanha de Tarcísio ao governo de São Paulo, Felipe Silva de Lima, de 27 anos, foi morto. O cinegrafista da Jovem Pan, que estava no local, afirmou que seguranças de Tarcísio estavam atirando e que a equipe do candidato mandou ele apagar várias cenas que havia gravado. A reportagem é de Daiane Ponte. A gravação de áudio divulgada pela Folha de São Paulo deixou claro. Seguranças de Tarcísio intimidaram o cinegrafista da Jovem Pan para que ele apagasse imagens. Logo após o tiroteio, a campanha de Tarcísio tentou fazer uso político do caso e uma peça de propaganda eleitoral chegou a ser veiculada, indicando que havia ocorrido um atentado contra o candidato, que depois teve de negar a informação. Está muito claro que não houve atentado nenhum naquele local. O que houve sim, e que nós temos até agora, é que o jovem de 27 anos, que estava passando numa moto junto com outro rapaz, ele foi executado e ele estava desarmado, porque após o corpo dele cair no chão, nenhuma arma foi encontrada com esse jovem. Então, na prática, nós tivemos uma execução cometida por policiais da escolta do candidato Tarcísio e depois eles criaram um falso atentado que jamais teria ocorrido. Segundo a polícia, o confronto teria começado entre policiais da Paisana, que fazem a segurança de Tarcísio, e alguns homens em motocicletas. No boletim de ocorrência, a PM diz que um suspeito foi morto e foram encontrados com ele um coldre, um celular, um relógio e munição. Mas não havia nenhuma arma, que poderia ter sido levada por moradores. Diz a polícia militar que uma pessoa com uma moto, com uma pessoa na garupa de uma moto, passou fazendo filmagem de um aparelho de celular, depois que o candidato passou, essas mesmas pessoas passaram de novo filmando com o celular, e aí escuta-se uma rajada, e aí inicia-se uma troca de tiros. Onde está esse celular? Onde estão essas imagens? Onde estão testemunhas que confirmam esta dinâmica dos fatos que as autoridades estão tentando imprimir e tentando fazer, provavelmente criar? É gravíssimo. O grupo Tortura Nunca Mais encaminhou o pedido de acompanhamento das investigações e de requisição das imagens das câmeras dos policiais militares à ouvidoria da Polícia do Estado e pede transparência no caso. O que nós colocamos nesse pedido encaminhado à ouvidoria de polícia são essas informações da própria polícia, de que o rapaz estaria desarmado, que não foi encontrada nenhuma arma com o rapaz que foi executado ali pela escolta do candidato. E também no áudio do cinegrafista com o agente da escolta do candidato, ele diz que só captou imagens e também só viu disparos efetuados por policiais à paisana e por policiais militares fardados vinculados ali à equipe do candidato. E essas câmeras, neste caso concreto, elas são essenciais para a gente verificar o que de fato ocorreu. Porque tudo leva a crer que estamos diante de um fato gravíssimo, do uso político, completamente político, de uma morte que precisa ser investigada, de onde surgiu, por que houve ou não houve troca de tiros, quem são essas pessoas. E tudo que nós vimos até agora é a tentativa de se apagar a verdade. Apaga-se a imagem que foi gravada por um cinegrafista, altera-se a cena do crime, isso é gravíssimo. Precisa ser profundamente investigado de forma isenta.